De dentro do carro, o motorista filma o momento em que um motociclista e a moto deles são levados pela enxurrada. O homem tenta se levantar enquanto a moto é arrastada. Em seguida, outros dois homens aparecem para tentar ajudar. O vídeo não mostra, mas por sorte, todos saíram da situação sem ferimentos. O vídeo foi feito aqui bem pertinho da Avenida Feira de Santana, no Parque Amazônia. Aliás, esse é um dos trechos que mais preocupa a defesa civil. Isso porque quando chove forte, a água do córrego sobe e passa por cima da pista. Inclusive, como aqui é uma baixada, a água desce muito rápido e forte, arrastando tudo o que encontra pela frente. Se chover, é preciso evitar passar por locais como esse. Tem que procurar local mais alto, a água está passando por cima da via, aguarde a água escoar, porque às vezes destampa um bueiro, a pessoa cai lá dentro, então a gente não sabe o que está embaixo da água e a água é muito forte. Essa ponte que liga a Vila Redenção ao setor Pedro Ludovico também já causou acidentes em períodos de chuva. Mesmo assim, muita gente parece nem ligar para isso. Com a chuva que caiu neste final de semana, a água chegou a passar por cima da ponte. O bicicleteiro vai tentar, olha o perigo aí. O bicicleteiro vai tentar passar. Nesse outro vídeo, dá para ver que a água subiu tanto que até cobriu os pneus do carro. Isabel passa por ali todos os dias. Quando chove, ela já sabe o que fazer. Se estiver chovendo, pingando, eu não tenho coragem. Prefere dar uma volta maior? Dá uma volta maior. Outro fator preocupante é o lixo, que acaba entupindo as bocas de lobo e bueiros. A água que não escoa, fica acumulada nas ruas, invade as calçadas e até casas e comércios. O cidadão tem que conscientizar, descartar os seus lixos nos locais ideais. A prefeitura disponibiliza o catateco, disponibiliza a coleta seletiva, a coleta regular. Então, o cidadão tem que ser consciente. A defesa civil alerta, mas o cidadão também tem que fazer a parte dele.